Fiz tudo por você, minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos, meu amor será que foi em vão Por sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre, diz que não vai mais Fiz tudo por você, minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos, meu amor será que foi em vão Por sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo